Olá, seja muito bem-vindo ao Prospera Agro aqui no seu canal Agro Mais. Hoje você vai conhecer a produção de uvas de mesa no Nordeste Brasileiro. Situada no Vale do São Francisco, em Petrolina, no estado de Pernambuco, a região é conhecida como a capital regional da uva. A uva sem semente é cada vez mais apreciada pelos consumidores e os produtores do Vale do São Francisco estão colocando no mercado produtos de alta qualidade com um sabor irreverente. De 2004 a 2014, a produção de uva na região do Vale cresceu 42%, passando de 184 mil toneladas para mais de 260 mil. Mesmo com o favorecimento agrícola da região do Vale do São Francisco, os produtores enfrentaram algumas dificuldades no início do empreendimento. Por isso, a consultoria do Sebrae foi fundamental. E para falar como isso foi possível, a gente recebe o analista em agronegócio do Sebrae, Vitor Ferreira. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, Daniela. Boa tarde. Olá, Brás. É um prazer estar aqui novamente. E para falar um pouquinho da região do Vale do São Francisco e do crescimento na produção de uvas sem semente em Petrolina, a gente recebe também, já adiantamos aí pelo Vitor, o analista do Sebrae em Pernambuco, Brás Lomanto. Seja bem-vindo, Brás. Opa, obrigado, Daniela. E Vitor também. Boa tarde aí para todos. Bom, primeiro você vai conhecer um pouquinho da história da produção de uvas sem semente do Arthur Grimaldi. Desde 2011, ele busca a qualidade e a variedade. O clima semiárido da região de Petrolina favorece o plantio nos 12 meses do ano. Vamos ver. Eu sou o Arthur Grimaldi, sou produtor aqui da região do Vale do São Francisco. Desde 2003 foi quando a gente começou aqui, adquiriu a propriedade e começou o plantio de uvas sem semente. Na época, focado muito para exportação. Hoje, quase 80% fica já no mercado interno. A gente tem um clima que é único. A gente tem aqui um clima semiárido tropical. A gente tem uma água fantástica. A gente tem uma mão de obra muito boa aqui na região. Usamos aqui hoje o que tem disponível no mundo aí em relação à tecnologia, em relação à informação. E conseguimos hoje aparecer no globo, vamos dizer assim. A gente consegue produzir os 12 meses do ano. Isso é um diferencial. Quando falta uva no mundo, o pessoal nos procura. A gente sempre produziu uva com semente, uva Itália, Red Globe. E aí veio o advento em 2011, começou isso mais forte, de novas variedades. Os maiores geneticistas do mundo, da Califórnia, da Europa, do mundo todo, estão presentes aqui no Vale de São Francisco. Já entenderam o diferencial aqui da gente. A gente consegue fazer uma muda de qualidade fantástica. A gente consegue produzir muito rápido, selecionar material muito rápido. Então, hoje a gente tem a identificação geográfica de procedência aqui, que prova que a uva e a manga, e agora está saindo para o vinho, é diferente. Ou seja, a mesma variedade plantada aqui e plantada no resto do mundo, a gente tem características diferentes, que realmente dão um plus no produto. Hoje a gente tem as uvas gourmet, temos as uvas brancas, as uvas com essencialmente, as uvas vermelhas. A vantagem aqui é que a gente consegue fazer isso rápido. A gente consegue erradicar a área em um ano, e no ano seguinte a gente já está com um potencial grande de produção naquela área. Deu água na boca aqui, gente. Então, vamos começar nosso bate-papo, vamos lá para a Petrolina. Braz, explica para a gente, então, qual que é o diferencial de uma uva sem semente. Vamos falar também com relação ao sabor. O diferencial maior é a crocância, é o sabor. Eu vou falar o que minha filha fala. É a pipoca saudável. Você mastiga, dá aquele gostinho de querer mais. E o diferencial é o que a gente pode produzir por causa da nossa região. Ela é cardioprotetora, quer dizer, é uma substância boa para o coração, rica em potássio, vitamina A, vitamina C. Então, é uma fruta muito saborosa. Hoje está tendo várias variedades, não só no Brasil, como a Embrapa produzindo, fazendo teste para as novas variedades que possam ser adaptadas aqui à região, como tem nos Estados Unidos, na Califórnia, várias empresas que têm commodities, que hoje a gente encontra até uva sem semente, a uva com sabor chiclete, abacaxi. Então, hoje é um tipo gourmet também, essas uvas, e é uma delícia. É saborosa quem come, não para de comer toda hora. E eu sou, como o nome, suspeito a falar, até por causa da região que eu trabalho, e também que eu, na minha casa, não pode faltar. Até pelas substâncias que tem, e eu tenho duas crianças. Braz, eu adorei a denominação da sua filha, pipoca saudável, né? Não pode colocar leite condensado também, senão aí não dá certo, né? Que nem a manteiga, a pipoca tem a manteiga, a uva não pode ter o leite condensado também, né? Ô, Vitor, vou falar com você agora. A gente sabe que são muitos desafios na produção da uva, né? Claro, como clima, controle de pragas. Quais foram as principais orientações aí do Sebrae para os produtores da região do Vale de São Francisco? Como solo, irrigação, como é que foi esse preparo? Daniela, a gente sabe que cultivar uva no Nordeste, em qualquer lugar do país, é muito difícil, né? Porque é uma variedade muito exigente, não só desde o plantio, mas principalmente nos tratos culturais, né? Então, é quase uma arte, né? Cultivar, fazer a produção de uva, fazer com que ela dê rendimento aí, pelo menos aí duas safras no Nordeste, né? Então, requer muita mão de obra e muitos tratos culturais. Então, o Sebrae, ele apoia o pequeno produtor desde o início do seu investimento, né? Do empreendimento, para que o produtor rural, ele conheça todas essas condições de requisitos e que deve ser plantado, né? A uva, e também identificando quais os fornecedores tecnológicos que podem fornecer ali algum tipo de consultoria, algum tipo de orientação para que esse cultivo tenha sucesso, né? Então, é importante, o Sebrae sempre orienta os produtores a construírem um plano de negócio. Quando ele tem um plano de negócio formado na sua área, na sua propriedade, ele consegue identificar todos os gargalos que ele tem existente e fazer com que ele ataque ali realmente aonde que ele está com mais carência, né? Se for a questão de mão de obra, treinamento, o Sebrae tem uma articulação muito forte com os parceiros, né? Um deles é o Senar, que entra com a questão de capacitação, capacitação, assistência técnica. A questão de acesso ao mercado também, muito importante, né? Eu acho que é o principal elemento quando é colocado dentro de um plano de negócio para que esse produtor, ele, quando ele estiver com as plantas em fase de produção, ele comece já a ter receitas, né? Nesse empreendimento. E aí, começa a pagar ali seus custos, o seu fluxo de caixa começa a ser positivo, né? Porque é um investimento muito alto numa cultura que é super exigente, que requer muita tecnologia, muitos tratos culturais. Então, o Sebrae dá toda essa orientação para que o produtor, ele aprenda como gerir isso da melhor forma e para que ele possa aí dar continuidade nesses aumentos de produtividade e possa aí, de uma forma estratégica, acessar esses mercados, tanto nacional quanto internacional. Eu acredito, né, Victor, que sejam fases, né? Desde a fase que você conhece o produto, vai plantar, a primeira colheita, depois a comercialização, e aí a gente chega na exportação. E é sobre isso que eu quero falar com o Braz, né? Lá em Petrolina, a gente sabe que boa parte da produção da uva sem semente já está sendo exportada. Fala um pouquinho para a gente dessa quantidade, quanto que ela já representa com relação ao lucro da região do Vale do São Francisco. Conta para a gente um pouquinho, Braz. É, a uva sem semente, ela não está focada só no mercado externo. Hoje, uma boa parte está no mercado também interno, até devido ao valor que nós temos, que o mercado está oferecendo também, o mercado interno. Então, oferecendo um valor muito bom para se trabalhar. O mercado externo, hoje a gente pode falar de mercado interno e externo, o que acontece? Hoje, nossa produção, 98,45% da produção do ano passado, 2020, foi toda aqui do Vale do São Francisco. Estou falando do Brasil todo. Correspondente a 98,45%, foi isso. Então, a gente gerou em torno aí de mais de 100 milhões de dólares. Então, nós temos, é um trabalho árduo e também, assim, é um, o que a gente pode falar da uva sem semente para exportação é como as outras variedades. É o cuidado que tem de se ter no transporte, a parte da segurança, você faz um seguro para essas frutas. Então, tudo isso, como gera, você pode notar que 107 milhões de dólares, senão o dinheiro não é uma quantia baixa. Então, você tem que se proteger para qualquer desavença, qualquer empecilho que venha a acontecer, como agora mesmo aconteceu com o cargueiro que encalhou. E se não tivesse um seguro, provavelmente quem estava lá teria tido um grande prejuízo. Mas hoje a exportação é um carro-chefe, não só da uva, que no Vale é forte, como a gente produz aí o ano todo, mas também tem outras frutas que também são bem relevantes. Nossa, Braz, que expressivo esse número que você trouxe para a gente da produção aí, muito, muito alto mesmo. Ô, Vitor, então produzir e comercializar essa uva de alta qualidade, e, claro, com bastante responsabilidade social, traz mais, claro, satisfação dos clientes. Queria saber o seguinte, quais são as exigências a serem seguidas pelo produtor de uva? Hoje, Daniela, o consumidor está muito exigente, não só o consumidor, mas todo o mercado de compra, seja por trades que comercializam essas frutas para o mercado internacional, ou seja também os compradores nacionais que levam essas frutas, como o Braz falou, a uva de petrolina tem chegado praticamente em quase todos os estados do Brasil. Então, existe uma exigência muito grande para que esse produto chegue no mercado com uma alta qualidade. Então, hoje nós temos aí alguns requisitos de mercado que devem ser obedecidos e devem ser colocados dentro da produção agrícola para que esse produtor tenha a consolidação desses mercados, seja de forma nacional ou seja de forma internacional. Então, nós temos aí algumas certificações e que nós podemos ver que essa produção de frutas pode estar adequada, então nós temos aí processos de certificação como o Global Gap e outros tipos que estão sendo exigidos no mercado. E também no mercado internacional, nós temos uma regulamentação, a IN02 do Mapa, que cobra essa questão da rastreabilidade dos produtos. Então, nós temos hoje trabalhado esse aumento de orientação para esse pequeno, médio produtor, para que ele consiga fazer a adequação das boas práticas dentro dos seus sistemas produtivos e que ele consiga fazer uma rastreabilidade bem feita de todo o seu processo de produção para quando essa uva chegar no mercado, o consumidor sabe a origem, sabe de onde veio. E tem muitos produtores aproveitando isso como oportunidade de vendas também, porque fazem com sustentabilidade, fazem com boas práticas. E isso tem sido diferencial hoje no mercado interno também. E o trabalho de orientação do Sebrae ajudou muito os produtores de uva do Vale do São Francisco. O uso da tecnologia, é claro, é muito importante para que o produto não deixe a qualidade de lado. E ter novas ideias também vale muito, olha só. A nossa marca hoje tem um pezinho do Sebrae lá atrás que nos ajudou com o desenvolvimento e toda a identificação geográfica de procedência que foi feita com o Sebrae. Eu acho que o Sebrae ajudou e tem muito o que ajudar aqui na região. Tanto na parte direta, que é essa parte de produção, de tecnologia, como a parte indireta, que é a parte de gestão, a parte contábil, que não é fácil. Principalmente para o micro, pequeno e médio produtor. O Sebrae vem trazendo toda essa gama de serviço através dos seus produtos, dos seus conteúdos, para dar suporte aí, obviamente, na melhoria da performance dessas propriedades rurais. Já existe em muito pequena escala a produção de pimenta aqui no Vale do São Francisco, mas a gente plantou e está dando um resultado muito bom a nível experimental, que é o que a gente tem hoje. Tem algumas fileiras de pimenta, mas realmente com uma produção bem interessante, com uma qualidade fantástica. Estou querendo mandar para o laboratório aqui para ver como é que está a parte de antioxidante, vitamina C, o que é que tem a mais aí, que eu tenho certeza, sou capaz de apostar, que vai vir novidades boas aí com a produção de pimenta aqui da região também. Tem todo o trabalho também que o Sebrae faz de investimento também na parte de gestão. É importante ressaltar, a gente está aqui num parreiral vendo a importância que tem o trabalho de campo, mas a gente identifica a necessidade do foco na gestão, trabalhar a gestão da propriedade rural, trabalhar controle, trabalhar a questão do custo, a questão de formação do preço de venda. Na verdade, quem define preço de venda é mercado, e qual é a necessidade que a propriedade tem de adaptar seus custos para atender aquele preço. Então, esse também é uma temática que o Sebrae traz fortemente na discussão com os pequenos produtores. E, além disso, investimento em inovação e tecnologia. Inovação, obviamente, trazendo novas espécies, desenvolvendo novas espécies de frutas, especificamente aqui que a gente está falando da fazenda de uva, a partir, inclusive, da adaptação ao clima aqui da região. Quem vem para cá, vem para dar certo e vem com vontade. Vem realmente com vontade que dê certo. É um conjunto de fatores que tem aqui em Petrolina que faz com que a região cresça. A gente tem um potencial produtivo, a tecnologia está chegando, temos terra, eu acredito muito aqui na região, pelo menos nos próximos anos, aí, porque a gente tem emprego pleno, né? Porque está todo mundo correndo atrás para que a região dê certo. Você tem que amar o que faz e precisar daquilo. Eu não acredito e não conheço nenhuma propriedade de sucesso que o dono ali não seja um apaixonado por aquilo. Com certeza, sem amor, nada se cria. Brás, a gente viu aí que além da produção de uvas do seu Arthur Grimande, ele começou a se arriscar e também com as pimentas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a qualidade do solo. Afinal de contas, né? Plantar aí na região de Petrolina está tranquilo, né? E favorável. É, a qualidade do solo daqui é espetacular. É a única... A gente está num diferencial absurdo. Porque é o único lugar no mundo, no Paralelo 8, na linha do Equador, que nós conseguimos produzir e ter um clima favorável a qualquer produção. Então, hoje, nós temos não só a uva, a manga. Nós trabalhamos com o vinho, que é uma coisa muito rara. Então, é o único lugar no Brasil hoje que trabalha com vinho e tendo safras, também duas safras no ano. E agora, a parte da pimenta, como a pera, a maçã. Então, a gente está bastante, como é o nome, apostando nessa parte também da pimenta. Porque observamos que as vitaminas também são muito boas. Elas trabalham bastante. Tem vitamina C, tem vitamina D. e ele está fazendo um trabalho muito diferenciado. Ele é um empreendedor, um visionário. Eu já conheço há muito tempo. A gente já trabalha desde a concepção da empresa com indicação geográfica. Agora, ele está com a pimenta e está construindo a agroindústria dele, ajeitando a agroindústria para, daqui a uns dias, se tudo der certo, nós estaremos aí no mercado interno com molhos de pimenta, como é o nome? Com a base de manga, a base de acerola. A gente já tem a geleia da uva. A gente já tem abacaxi com pimenta. Então, vai vir muita variedade. E outra coisa, todos os produtos que eles estão trabalhando são focados na produção natural. não vão usar produtos químicos. Então, são todos sustentáveis e são da fruta. Então, a geleia é da própria uva. Então, o doce é da uva. A vitamina C, que vai ter o molho de pimenta de acerola com pimenta com acerola e vai ter um alto TU de vitamina C, mesmo se passar um pouco da validade, mesmo assim, ela se comporta com quase 50% ainda de vitamina C, o molho de pimenta que eles estão trabalhando. Essa é a importância de uma boa orientação. A gente gosta de falar aqui sobre sustentabilidade, que é muito importante no setor agropecuário, né, Vitor? O clima dos... Como o Brás falou aí, eu quero comentar com você o seguinte. O clima que o Brás acabou de comentar aí, claro, favorece bem a plantação de uva. Essa qualidade das uvas sem semente em petrolina já rendeu vários prêmios, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, essa variedade sem semente, ela tem um destaque porque é uma variedade desenvolvida pela Embrapa e ganhou vários prêmios porque, num passado bem perto, vários produtores que queriam produzir uvas sem sementes ou o mercado que queria comprar uvas sem semente vinha muito de fora, era muito importado. Então, a gente não tinha nem variedade nem muita produção aqui no país, né, no Brasil. Então, a Embrapa desenvolveu essa variedade que recebeu várias premiações de destaque porque trouxe aí condições apropriadas e adaptadas para a região nordeste desse polo de produção de frutas e aí foi se viabilizando essa questão da produção de uvas sem sementes. Hoje, o mercado de importação continua ocorrendo, porém, a produção de uvas sem semente hoje interna é muito maior do que a necessidade de importação, abastecendo aí esse mercado interno. E como o Braz colocou, essa variedade sem sementes, ela tem um diferencial não só pela tecnologia que está aí embutida, né, dentro dessa variedade que os produtores estão produzindo, mas também o diferencial que as crianças gostam muito de consumir essa uva sem semente. Então, tem tido um apelo muito grande de pais e mães que compram esse tipo de variedade porque as crianças adoram e isso tem aí feito com que esse mercado se expanda cada vez mais. Vitor, eu acredito que não só as crianças que gostam dessa uva, acho que os pais ficam mais tranquilos também sabendo que a uva não tem caroço, né, então pode comer com tranquilidade que aí a uva está sem semente. O Braz, o que ainda falta melhorar para o produtor de uva sem semente aí em Petrolina? Fala para a gente. O que falta melhorar é mais a parte de planejamento. A gente vê muito que ainda está faltando essa parte de planejamento. Então, quando a gente conversa com o produtor, a gente nota que ainda falta muito esse destaque do planejamento, do se organizar e estar atento às novas legislações. O Vitor falou mesmo da rasteabilidade. A gente busca da frutas também, que a China mesmo agora só importa se a zona, se tiver o Estado todo com uma zona livre de moscas da fruta, das frutas. Então, hoje, você tem o Rio Grande do Norte que trabalha com melão e já é livre pela China, considerado livre de moscas da fruta. Já o Vale ainda não é. Então, é necessário essa organização. É necessário um pouco do cuidado do produtor e estar olhando, observando esses detalhes de planejamento, de organização. Até o próprio Arthur fala isso. Essa parte organizacional ainda falta para os pequenos. para os micros. Então, essa parte de planejamento, contabilidade, porque o produtor se foca muito na produção. Então, ele é produtor, como se diz. Ele é o produtor. Então, ele falta um pouco dessa parte administrativa. Aí, a gente vai falar não só da uva, como também de outros setores. Mas, principalmente na área agrícola, é isso aí. essa parte de planejamento, de organização, de contabilidade, de finança, eu acho que precisa melhorar um pouco mais. Pois é, e quando esses pequenos produtores passarem a se organizar melhor, vão deixar de ser pequenos, concorda? Gente, é isso. O Prospera Agro de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a participação do analista em agronegócio, Vitor Ferreira. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a gente, claro, quer o seu incentivo para os empreendedores que estão aí no caminho. Bem, é uma gratidão muito grande de estar aqui dentro desse programa, mostrando um pouco do que o Sebrae faz e mostrando essas oportunidades. então nós temos aí o polo de fruticultura e que dá oportunidade para pequenos, para médios, produtores, microprodutores que podem estar acessando mercados consolidados e obtendo renda. Então, se quiser algum apoio, quiser alguma orientação, seja tecnológica, seja principalmente na área de finanças e gestão, como o colega Braz colocou, procure o Sebrae 0800-570-0800. Braz, muito obrigada pela sua participação aqui também, analista do Sebrae em Petrolina, deixe o seu recado também. Rapaz, foi um prazer conhecer vocês, estar aqui no programa, é a minha primeira vez, espero que não seja só a primeira, viu? Espero que seja, eu possa vir mais vezes, porque nossa região aqui não tem só a uva, eu vou fazer meu mexano, não tem só a uva, nós temos a manga como um carro-chefe, então, tem outros produtos. É isso, se você perdeu algum momento do Prospera Agro ou quer rever esse nosso bate-papo delicioso, é só entrar no nosso canal no YouTube, muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo Prospera Agro. Até mais, tchau pessoal. tchau.